E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre a remoção de micropigmentações e de tatuagens, procedimentos cada vez mais procurados na atualidade. E para esclarecer nossas dúvidas, a nossa convidada será fisioterapeuta, especialista em harmonização dermatofuncional, Manu Milani. Não é isso, Manu? Pessoal, se por acaso você tem uma micropigmentação antiga e gostaria de remover, ou então uma tatuagem que já não combina mais com você, sábado, eu te espero para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Esperamos vocês, hein? Imperdível o programa!